Com a planilhação você vai saber agora Como chegar lá Porque você já sabe onde chegar Agora é o como, o passo a passo O planta me vai lhe dizer Todas as atividades, tudo o que você precisa fazer O método que você precisa utilizar O passo a passo De dar uma atividade para chegar lá Além disso, você parou e refletiu Antes de meter a mão na massa Você forçou a sua cabeça a pensar em estratégias Com as melhores estratégias E você pediu para alguém Validar isso para você Você enriqueceu o plano de ação Com outras inteligências além da sua Vantagem de grande nome Que até agora Nós falamos sobre a potência É por isso que o plano de ação É tão potente Outra grande vantagem do plano de ação É que lá Você vai estabelecer Responsáveis, quem vai fazer cada atividade Não necessariamente Você vai fazer tudo Claro que isso vai depender do tamanho da sua empresa Se a empresa é só você Você certamente vai fazer a maioria das atividades E vai talvez terceirizar a parte delas Com algum fornecedor, com algum parceiro Porque ele vai fazer tudo Ou quem sabe Você vai inicialmente fazer tudo Mas imagina uma empresa um pouco maior Empresa com 5, 6, 10 colaboradores Você certamente vai poder terceirizar A parte das atividades com outra pessoa E aí você vai colocar os responsáveis Nessa Em cada uma dessas atividades Porque se a gente não coloca responsável Inclusive nós próprios como responsável A atividade não anda O plano não caminha Porque não tem dono A atividade que não tem dono Não caminha Então se você colocou lá Que você vai precisar escrever Uma oferta irresistível Quem é que vai escrever Essa oferta irresistível é você Alguém da sua empresa O sócio seu Você vai terceirizar isso Com outra especialista Empresa de marketing digital Que é um especializado nisso Quem é? Escreveu o nome lá Para que você possa cobrar Se não for você Ou até você cobre Você memória lá no espelho Olha, você precisa fazer isso Para que a coisa realmente ande E a outra item que você vai colocar Que é uma grande vantagem da organização São datas São metas Porque se as atividades não tiverem datas Elas também não caminham Quem é que não tem uma data Uma pressão Para a gente fazer Seja você próprio Mesmo você como dono da empresa Como você tem muitas outras atividades Se você não estabelecer uma data Para colocar uma determinada atividade Ela não vai caminhar Então é fundamental Que você coloque datas Metas Relacionadas a cada uma dessas atividades Do plano de ação Então essa é outra vantagem Grande do plano de ação Você tem responsável De ficar tudo com você E você também ter datas Se você tem mais de um responsável Essas pessoas vão ter lá Seus deadlines Seus datas e limites Para realizar Cada uma dessas atividades Então realmente são vantagens Importantes Para você Estabelecer um plano de ação O plano permite também Que você faça um acompanhamento Porque agora Como você tem escrito lá Você escreveu, montou Tudo que você precisa fazer Para realizar Daquela atividade Colocou os responsáveis Colocou os datas Você agora Como entorno do negócio Você pode acompanhar Para saber se o plano Está sendo executado Adequadamente ou não Ele serve como uma ferramenta De follow-up De controle Para você Inclusive No meio da medida Que você faz O acompanhamento do plano Você ajustar Alguma coisa Que não está funcionando Colocar Até uma pessoa Que você pediu Para fazer Designou Para fazer Determinada atividade E a pessoa não teve Desempreendimento adequado E agora você Mas vai aí Colocar uma outra pessoa Até refazer esse local E aí você vai Ajustando o plano Na medida que você acompanha Quando você não tem Um plano escrito E você está fazendo Aquilo sem estar Com algo mais estruturado Fica mais difícil Você acompanha o que? É algo que não está Formalizado Então o plano também Traz essa grande vantagem De você fazer Esse acompanhamento Totalmente de vídeo Então uma pesquisa Interessante Que diz o seguinte No Brasil Nós planejamos pouco Quando comparado Com alguns países Mais desenvolvidos Por exemplo No Japão Do tempo total De um projeto Do tempo total De uma atividade Do grande bloco De atividade Se planeja 40% do tempo Só 60% É execução É muito, né? Imagina um projeto Imagina um projeto Que tem uma surpresa qualquer Esse que eu acabei de fazer Falar um projeto De dobrar as vendas Na surpresa Ou um projeto maior De ser o maior Do mercado Do seu segmento E na sua cidade É um projeto grande, né? É um projeto maior Extensão Então Pense que 40% Disso Seria só você parar Refletir Sobre as atividades Que você vai fazer Colocar os responsáveis Colocar as datas Pedir para isso Para as pessoas Validarem esse plano Ou seja 40% Do trabalho É planejamento Isso no Japão Os 60% Finais Sem execução É muito grande, né? Mas Na Alemanha Não é 40% É 50% O tempo que se leva Para planejar É maior ainda No Brasil Isso chega no máximo A 20% Na maior parte dos casos Claro que você tem exceções Você tem empresas Que são mais estruturadas Mas por cultura Nós tendemos Passar de 20% Ou seja 80% De execução E 20% Apenas é planejamento É metade do Japão Ou seja No Brasil O que a gente faz? A gente termina planejando Mete a mão na massa E vai improvisando A coisa não deu certo Não dá certo Não tem problema De hoje A gente faz de novo Refaz Para a frente Descobrir o que está errado Então refaz a atividade Porque não houve Um planejamento adequado Eu pulei uma atividade Porque não tem Uma sequência de atividades Eu pulei uma atividade Que eu não deveria ter pulado E aí deu errado Volto a esse exemplo De obrar as vendas Eu não pensei Que eu teria que montar Uma oferta Resistível Não fiz essa oferta Estabeleci todos os passos Contra ter vendedor Treinei Eu próprio treinei Montei o produto Fiz tudo o que eu devia fazer Não montei essa oferta Resistível Lá na frente Eu não consegui vender Como gostaria Gastei com propaganda Gastei tempo Paguei pessoas Para vender para mim Por exemplo Não consegui Vou ter que refazer Isso Agora o profeta existiu É o que se chama Custo burrice Porque Termina assim Não sai muito mais caro Não sai muito mais caro